Oi, minha nome é Eli, e vou gostar de minha família e um amigo que eu fiz. Se você fizer um pouco, ganhando um pouco mais, um pouco menos, quem sabe você pode deixar tudo isso para trás? Vamos começar uma nova vida. Ok, mãe, eu vou pensar no que você está dizendo. Se você fizer um pouco mais, eu vou pensar no que você está dizendo. Sim, mamãe. Bate que não acontece qualquer coisa, Caio. É. Prontinho. Certo, mamãe. Certo, mamãe. Que perigo. Mamãe. Ok. Bem, eu já mostrei, vou mostrar algumas coisas, coisinhas, mais... Espero que gostem. Esse é o vaso da minha vó, é de flores de mentira. Essa é a flor, que não tem repetida dela. Ela é única e a única principal também. Essa aqui também é um pouquinho igual. Mas eu acho que só tem duas. Só tem duas, Mishu. Olha, está vendo? Quer que eu chegue mais perto? Se você quiser, eu cheguei. Olha que legal. Olha, aqui a gente está mostrando mais uma parte. Galinha da vovó. Olha, olha que lindo. Espelho. 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 Minha casa é assim. Eu vou mostrar o quarto da minha vó. Aqui. Aqui fica... Olha, tchau. Aqui fica as coisas do meu avô. Um espelho. Essa aqui é a tona. Que legal, né? Bem, estou mostrando a você uma coisa inacreditável. Que ninguém deveria. De ninguém. Essa é totalmente a minha casa. Escura, sei mais lindo. Não tenho chance. Oh, escuridão. Que legal. Bem, eu vou falar que eu admito, sou feia pra cabu. Ai, meu cachorrinho mentiu. Olha ali. Esse aqui é o meu computador. Espero que você tenha gostado de ver essa gravação. Bem, espero que esteja gostando. Ainda não acabou. Aqui. Olha a minha varinha. Ela é linda, né? Sim. 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 E aqui acaba essa gravação. Não, não, não. Não pode falar. Tem que gostar. E olha esse... Tchau, tchau. Aqui foi uma foto. Gravando. Só a gente iria para ver essas formas, né? Hoje. Desculpa. É. É. Lala, lala, lala. Tchau!